Bom, respondendo a pergunta do Jorge, acho que é uma boa noite, sim, apesar do tema ser pesado, é uma boa noite, porque é uma honra receber aqui o professor Michel, já indico aqui de antemão, para quem não sabe, o professor Michel tem um canal no YouTube, um conteúdo muito rico, de pesquisa, de divulgação científica, é bem legal mesmo, eu particularmente sou fã. E, professor Michel, você trabalha bastante com a questão do judaísmo, inclusive das várias tensões que ocorrem dentro do próprio judaísmo, muitas vezes dentro do próprio sionismo, sionismo de direita, sionismo de esquerda, e a gente sabe que é difícil dissociar, quando a gente fala do nazismo, é difícil dissociar da questão do holocausto, do que foi aquilo que, como você mesmo disse, não foi um projeto de exclusão, foi um projeto de eliminação. E o Bolsonaro, ele flerta com uma certa aproximação com a comunidade judaica ali, né? Isso também não é muito novidade, a gente já viu ele fazendo palestras, apresentação. Como que você enxerga, se você puder apresentar aqui para o público aqui do canal Delongas, essa relação que o Bolsonaro estabeleceu com a comunidade judaica? Bom, obrigado, boa noite, muito boa pergunta, Guilherme. Eu sou coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da Féria e Jovem, né? O meu interesse no judaísmo, na verdade, é o interesse que passa pela judeidade, pela identidade judaica moderna. Nesse sentido, eu sou adepto de uma perspectiva quase estruturalista dos estudos judaicos, tentando entender menos a natureza do judeu, que para mim não faz sentido essa pergunta, e mais o lugar que o judeu ocupa na modernidade, né? O lugar que a modernidade ocupa no judeu. Eu acho que uma das experiências mais importantes da modernidade é entender o lugar que o judeu ocupa, por exemplo, na expansão dos direitos. Não é isso? A Revolução Francesa possibilitou que o judeu entrasse na Revolução Francesa a partir do momento que ele aceitasse as regras do jogo da Revolução Francesa. Ele vira francês, né? Na Alemanha é essa a mesma coisa. Então, me parece que entender o judeu na modernidade é uma boa maneira de entender a modernidade, né? É isso que eu julgo. E a modernidade produz uma pergunta não só para o judeu, mas para todos, mas que os judeus respondem de maneira muito interessante, ao meu ver, que é, afinal de contas, quem é você e quem sou eu? Quem é judeu e o que o judeu é para mim? E aí tem o famoso texto da Ararreu, da Ana Área de Ararreu, que tem o texto do Zygmunt Bauman que fala sobre isso. A pergunta é muito interessante. Você vira judeu e você vira o quê, né? O que significa ser judeu? Ser religioso? Os judeus não é uma religião? Puta, mas tem um monte de judeu que não é religioso. Isaac Deutcher promove um livro, escreve um livro chamado Judeu, Não Judeu. Então, não é religioso. É uma cultura, mas tem judeus que querem ser francês. Então, ser judeu, tal qual ser qualquer identidade da modernidade, é perguntar sobre o que se é. Essa é a definição básica e as respostas da judeidade à modernidade é que acabam produzindo o que é ser judeu. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem uma questão fundamental nessa história, que é, se o judeu é a metáfora da identidade moderna, se a modernidade utiliza o judeu como uma espécie de termômetro para saber aonde pode chegar e aonde não pode chegar, há um judeu imaginário que, resgatando esse judeu imaginário, e aqui o judeu imaginário é a partir do conceito de Lacan e de Fickham, autores que dialogam nesse sentido, resgatando o judeu imaginário, eu posso, na verdade, resgatar, olha que coisa interessante, aquilo que não era moderno. Porque se o judaísmo, se a judeidade é tão importante para a modernidade, se eu resgato o judeu antes da modernidade, o judeu que não é moderno, eu estou resgatando o mundo antes de se tornar moderno. É como se eu pegasse uma máquina do tempo, que é o grande sonho da literatura moderna. E aí eu pego a máquina do tempo e volto para o lugar onde o judeu não só não existe, como é outra coisa completamente diferente daquele que existe. Então, o judeu que eu conheço como moderno não está lá. Quem está lá é o judeu do tempo, é o judeu sacerdote, é o judeu de uma prática religiosa muito específica, é o judeu vinculado a uma perspectiva territorial que não tem nada a ver com a diáspora. A diáspora judaica é um caminho muito interessante para entender a modernidade. Então, o judeu diaspólico é uma definição quase de resumo da modernidade. Quando o judeu vai ser visitado antes da diáspora, cara, esse judeu que é visitado antes da diáspora é o judeu pré-moderno, é o judeu puro, é o judeu no sentido mais estrito na perspectiva dessa nova extrema-direita. E é sobre esses judeus que eles falam. É sobre o judeu do tempo, é sobre o judeu do reino de Salomão, é sobre o judeu da Judéia. O que atrapalha esse judeu é a história judaica. O que atrapalha essa perspectiva do judeu imaginário é a continuidade da história judaica. É a percepção de que esse judeu, e é interessante porque Jesus entra nessa história, nada mais judaico do que Jesus. E Jesus, que é um judeu rebelde, que luta contra o Império Romano, luta contra a elite religiosa dos sacerdotes, etc., vira uma bengala com esses sujeitos dos judaicos do imaginário. Mas esse é o problema deles, não nosso. De novo, como falei para o Vinícius, coerência não é o forte, e não é para ser. A gente não tem que exigir coerência dele, a gente tem que exigir coerência de nós. Então, o que acontece quando esses caras resgatam esse judeu pré-moderno é que eles resgatam o tesão, o desejo de um mundo pré-moderno, de um mundo onde não há questões. Que eu não pergunto quem eu sou, que eu não pergunto quem você é. É um mundo baseado nas estruturas metafísicas de um Estado teocrático. É um mundo baseado na perspectiva do vínculo à terra. É o judeu estabelecido a partir da minha gramática, e não da gramática dos judeus. O que acontece no Brasil, isso é diferente do que acontece no resto do mundo, na França, nos Estados Unidos, na Hungria, onde tem comunidade judaica, é que essa perspectiva, esse resgate do judeu imaginário, que eu chamo de conversão, essa extrema-direita se converte ao judeu imaginário e desconverte o judeu moderno do judaísmo. Então, essa é a dialética. Ele converte o judeu ao judeu imaginário e desconverte o judeu moderno do judaísmo. Em qualquer lugar do mundo, essa dialética não funcionou. Nos Estados Unidos, 80% dos judeus votaram em Biden e não em Trump, que acionava o judeu imaginário. Na França, Le Pen é considerado um cara que não pode se aproximar dele. Na Hungria, a comunidade judaica acusa a urbã de ser antissemita. Mas, no Brasil, amigos, no Brasil, o judaísmo imaginário, ele, na verdade, converteu o judeu concreto ao judaísmo imaginário do Bolsonaro. Converteu o judeu concreto, parte da comunidade judaica, setores da comunidade judaica, é esse judaísmo concreto, é o judaísmo imaginário. Isso é muito interessante, porque converteu esses judeus, propondo para o judaísmo do Brasil uma disputa entre judeus e judeus. O que Bolsonaro conseguiu fazer foi produzir uma disputa que nunca houve entre os judeus brasileiros, entre os judeus e judeus, entre os judeus bolsonaristas e aqueles judeus que desconsideram os judeus não-bolsonaristas judeus. É um processo muito interessante de transformação de uma comunidade étnico-ideológica, étnico-cultural, numa comunidade ideológico-política. Ou seja, a questão de origem comum, de vínculos culturais, desapareceu. O que fica é a dimensão ideológico-política do aqui e do agora. Isso é muito importante. Agora, é claro que tem a dimensão pragmática. E o bolsonarismo é isso. Como falei para vocês, não tem metáfora. Então, Bolsonaro pensa junto tudo, das coisas mais simples, das coisas mais profundas. Então, o bolsonarismo, por exemplo, ele quer produzir uma forma de não ser acusado de nazista. Agora, veja bem. O Bolsonaro não é nazista. O Bolsonaro é o próprio Hitler. O Bolsonaro usa as referências de Hitler no seu dia a dia. Acusado de nazista, é só você perceber o que ele fala. Quando você percebe que ele fala, você não se acusar de nazista. Você percebe que ele se assume nazista. Então, como é que ele pode deixar de ser nazista falando para a comunidade judaica? Então, ele faz isso na hebraica. A famosa palestra do Bolsonaro na hebraica do Rio de Janeiro, em que ele desfila todo o seu preconceito, toda essa dimensão odiosa, toda a sua perspectiva sobre o mundo, ele faz isso atrás da mesma bandeira de Israel. É difícil, tirando uma falsa daquela, acusar o cara de nazista, principalmente num país como o nosso, onde ninguém sabe que é nazismo. Isso é importante. Agora, por outro lado, o que é muito importante, é que na porta da hebraica, havia um grupo de judeus se manifestando contra o bolsonarismo, que foi tratado como não-judeus por Bolsonaro e pelos judeus que estavam dando hebraica. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que isso tem a ver mais com o Brasil do que com os judeus. Porque eu acho que, em tendo acontecido isso nesse país, na cidade onde eu vivo, de maneira tão explícita, eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei sobre o Bolsonaro que está trazendo novos passados. E o passado que Bolsonaro vende, não sei se vocês se lembram, é o Bolsonaro onde não tem escravidão. O passado hoje não tem escravidão. O Bolsonaro disse numa televisão aberta que uma outra escravidão traz. Então, o passado hoje não teve ditadura. É o passado ideal. A gente não tem texto nenhum no presente para resolver no passado. Está tudo resolvido. O Bolsonaro foi o único candidato da presidência da República que falava que ele queria voltar 50 anos em cima e não avançar 50 anos em cima. É isso que ele vendeu. Esse passado também é o passado que setores da comunidade judaica compram. Por que eles compram esse passado? Porque o Bolsonaro está vendendo um passado onde, romanticamente, os judeus eram parte da terra. Então, é um sionismo de botiquim, é um sionismo cristão, que o Bolsonaro consegue vender para os judeus. É como vender... O Bolsonaro conseguiu vender sionismo para os judeus, mas conseguiu. No Brasil, conseguiu. É como vender gelo para esquimó. E conseguiu fazer isso. A partir da ideia de que ele está dando, finalmente, um passado em conjunto para brasileiros e judeus, que é o passado que vincula o Brasil com o Israel imaginário, com o judeu imaginário, onde nós, todos, brasileiros e judeus, desde que brancos sejamos todos vítimas e ninguém produz esta vontade. Então, acho que isso é muito importante. Isso é para se entender o Brasil. A segunda questão fundamental é que os estudos sobre o nazismo e a identidade judaica que produziu o mundo pós-sino da Guerra Mundial, aqui no Brasil, principalmente, uma identidade judaica que não entende que o nazismo não é uma referência, sei lá, mágica. Não foi de um dia para o outro que aulas de ser construído. Não foram ateis que construíram os campos de extermínio. O nazismo é produto de um regime político eleito e que avançou por causa da indiferença daqueles que acreditavam que era o momento de romper com a ordem estabelecida, a partir de um político anti-establishment, violento, etc. Para se entender áudio, você tem que entender como é que o cara como Hitler foi eleito. Para se entender áudio, você tem que entender como é que a eleição foi feita, como é que a população alemã aceitava as maluquices conspirativas de Hitler, achando que aquilo era o momento e não o progresso, o progresso. Eu acho que não tem outra forma de entender o bolsonarismo se você não entende esse fenômeno do nazismo de 1933 a 1935, até as leis de Nuremberg. É um pouco mais complicado você entender a partir da construção dos campos de concentração de termínio com o que Bolsonaro está fazendo. Agora, a pergunta é se você vai querer esperar para ver. Como a comunidade judaica sacraliza o holocausto, como a comunidade judaica sacraliza os estudos sobre Áustria, como a comunidade judaica não consegue entender que o nazismo e o holocausto são feitos para você entender como chegamos até lá, e não para você virar judeu, a gente está num beco sem saída, onde setores muito importantes da comunidade judaica consideram um problema tratar Bolsonaro como Hitler, porque isso seria uma forma de banalizar o holocausto. Eu acho que é fundamental você transformar o holocausto num tema de história. E é uma tragédia transformar o holocausto num tema religioso, num tema metafísico. O holocausto só existiu porque ele estava aqui e agora, produzido por pessoas do aqui e agora. nenhum monstro mandou ninguém para a Câmara de Gás. Quem mandou gente para a Câmara de Gás foi gente como a gente, inclusive gente que você poderia desconfiar que é sua tia do zap. Ali é que a maldade ou a banalidade do mal para os alcanos da área foi produzida. A partir de gente que tinha filho em casa, que levava presente à noite quando chegava no campo, que fazia carinho na mulher, essas pessoas assassinaram seis milhões de pessoas. Não foram monstros, foram pessoas. e a comunidade judaica no Brasil hoje, a liderança da comunidade judaica, aquela super diversa, está tendo dificuldade de entender a importância que é falar sobre nazismo quando você vê o nazista. Obrigado.